Estamos Virgílio Hora de fazer a vinheta da Record 2003-2004 Efects Eu vou fazer dia 7 de janeiro de 2024 Tá na hora de postar a cara dos Virgílio Igual a Clássica que sopa Ok, João Manuel Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.